A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tem alegria, Padre É, Rogério E você está sabendo que hoje não tem confissão Não tem, Rogério, está sabendo? Estou sabendo sim, Padre Hoje não tem as confissões comunitárias Você é um cara bem informado, Rogério Você é um sabidinho Sabe onde eu me informei? No Facebook da Paróquia São Paulo Apóstolo Mas amanhã, quinta-feira Tem ou não tem? Tem, claro que tem É, claro que tem Rogério, diz onde que vai ser amanhã na quinta E eu digo onde que vai ser na sexta Combinado? Combinado Amanhã, quinta-feira As confissões acontecem na Paróquia Santo Antônio Ali no Santa Rita de Cássia Maravilha Então, tá bom Amados Amanhã, então, não é? É na... Aonde mesmo, Rogério? Paróquia Santo Antônio, Padre No bairro Santa Rita de Cássia Isso, 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 isso Lembra do Chaves, Rogério? Quem não lembra da Padre Ninguém tem paciência comigo Mamãe Maravilha, né? Que bacana Então, amados, na sexta-feira, tá? Na sexta-feira que vem Tem confissões na Casa de Maria, tá? Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica no Zabane E também na Comunidade Santo Expedito Anota aí, tá bom? Amados, força e coragem Nada de tristeza Porque a alegria do Senhor É a nossa força Rogério, outra coisa bacana também É o nosso encontro de viúvos e viúvas Rogério, vai bombar, hein? Vai bombar sim, pá No primeiro encontro de viúvos e viúvas Da paróquia São Paulo Apóstolo Dia 9 de abril Coloca aí na sua agenda Maravilha Conta um pouquinho pra nós, Rogério Quem pode, quem não pode Rogério, porque você sabe, né? Tem aquele viúvo Aquela viúva E daqui a pouco eles Encontraram uma pessoa E casaram E os dois agora estão casados Porque você sabe, né, Rogério? O casamento é assim, né? Até que a morte os separe Você sabe disso, né? Sei, tô sabendo disso sim, padre É isso mesmo Até que a morte os separe Faleceu um A pessoa ficou viúva Vida que segue, né? Ela vai dar continuidade na sua vida Com certeza Isso, então se um dos dois morreu O outro que tá vivo O outro tá vivo, Rogério Quem tá vivo, tá vivo Quem morreu, morreu Morreu É isso aí A gente fala assim, mas é só pra gente poder entender Minha mãe é viúva, Rogério Meu pai morreu em 1986 E aí Mamãe não quis casar Ficou solteira Não é? Mas poderia ter casado Ela que não quis Não foi o que pedi não, viu? Sei, sei Vou conversar direitinho com ela Ver essa história direito, viu? Pois é Cada um sabe de si Então, amados Fala um pouquinho, Rogério Explica direitinho Esse encontro de viúvos Vamos lá, então Explicando o encontro de viúvos e viúvas Que vai acontecer Na paróquia São Paulo Apóstolo Na Casa de Maria Dia 9 de abril O encontro, ele começa com a Santa Missa Às 18 horas Após a Santa Missa, então Tem o encontro, propriamente dito Até umas 9, meia, 10 horas Podem participar Todos os viúvos e todas as viúvas Mesmo que você tenha ficado viúvo Ou viúva, né? E começou um novo relacionamento Não tem problema Você também pode participar Então, não esquece Anota na sua agenda Já faz a sua inscrição, viu? Pra não correr o risco De esquecer ou de ficar de fora Anota aí E faz a sua inscrição Nas missas, né? Pode ser nas novenas Nas missas do final de semana Ou na Secretaria da Paróquia Tá bom? Então, não fique de fora Você que é viúvo Que é viúva Vai ser um encontro Muito bacana pra vocês Que maravilha Outra coisa, Rogério Na Casa de Maria, né? Você sabe que a gente já tem Um atendimento psicológico, né? Aliás, estou precisando De psicólogos Se você é psicólogo Psicóloga, né? Você quer nos ajudar Fazer um trabalho com a gente Dá uma ligadinha na paróquia, tá bom? 36282202 Liga na paróquia São Paulo Apóstolo Marca pra falar comigo Pra me conhecer você Quem sabe a gente pode trabalhar juntos, né? E, Rogério, agora também nós temos Atendimento psiquiatra Olha que bacana Doutor Jairo Tá atendendo as terças-feiras Lembrando, gente Que é É... E dá uma ligadinha na paróquia, tá? E aí você pergunta direitinho Como é que funciona o oftalmo Como é que funciona também agora O psiquiatra, né? Olha que bacana, né? Que maravilha A paróquia São Paulo Apóstolo É a Casa de Maria, não é? É... Ajudando a população também, tá bom? Então, amados Força e coragem Lembrando hoje, então Não é? Não tem confissão Amanhã, quinta-feira Tem as confissões Na paróquia Santo Antônio E na sexta-feira As confissões É na Casa de Maria, tá bom? Lembrando que Amanhã, quinta-feira Tem novena, sim, senhor Às três horas da tarde Às sete e meia da noite E nós vamos rezar Com Santa Filomena também Tremendo Novena da Batalha Os cirurgiões que ocaminham A verdade e a vida Dignem-nos a abençoar esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém